Nesse vídeo que circula nas redes sociais, a estudante mostra a merenda oferecida pela escola e o que chama a atenção? Uma rã dentro do alimento. E nessa foto, olha só, um besouro. O caso aconteceu na Escola Estadual de Educação Profissional Salaberga Torquato Gomes de Matos, no município de Maranguape. É muito perigoso, insetos, rã, porque você pode contaminar o alimento. Então ela pode passar por um problema gastrointestinal extremamente grave. Então o cuidado com a manipulação é muito importante. Pode correr risco de uma salmonelose, que é super agressiva, toxoplasmose. Você pode ter os insetos, que são animais extremamente sujos. Imagina uma mosca que pousou nas fezes de um animal e ele pousar no alimento daquela criança. Então é extremamente contaminante.